O que é a Turna Intrínseca? O que é a Turna Intrínseca? O que é a Turna Intrínseca? A gente fica muito feliz com isso. E aí esse ano a gente falou, vai começar a Turna Intrínseca de novo, o que a gente vai fazer agora para escolher as novas cidades? Aí a gente pensou, vamos fazer um desafio, fazer um desafio na internet para ver quem é que quer mais que a gente vá. E aí vocês ganharam. Na verdade a gente teve um desafio, a gente chorou de rir o dia inteiro, nesse dia lá na editora, a gente conseguia fazer mais nada, só conseguia ver o Twitter, estava muito engraçado. E aí a gente teve três cidades vencedoras, que foram São Luís, Maceió e Aracaju. Então a gente se divertiu horror, os memes são maravilhosos, a gente riu muito, a editora inteira, passou para a editora inteira, foi muito bom. Então cá estamos pela primeira vez em São Luís, já vi que vamos ter que voltar sempre. Então a Turna Intrínseca funciona da seguinte forma, a gente faz a primeira parte da Turna, a gente faz um apanhado do que vai ser lançado, dos lançamentos do primeiro semestre e até algumas coisas do segundo. Contando um pouquinho aí para vocês. E na segunda parte da Turna, a gente faz, abre para perguntas, então vocês guardem as perguntas para a segunda parte, que a gente abre para vocês perguntarem, que a gente tira as dúvidas. E aí a gente faz a parte também dos sorteios, tá? Então, todo o material que está aqui em cima, menos o computador, vai ser sorteado. E então tem brinde, tem livro, tem muita coisa. E tem dois recados também que eu não posso esquecer de dar. Um é que, esse evento a gente está fazendo em parceria com a Leitura, então 10% de desconto em todos os livros da Intrínseca hoje, tá? Na livraria. E também, todo mundo que for postar hoje, posta com a hashtag Turna Intrínseca, porque aí vocês participam do nosso álbum coletivo, tá? No site e também nas redes sociais, nas redes sociais. Qual a história do Rafael? O Rafael era casado, acabou o casamento e ele se viu em casa e não sobrou nada. A mulher levou tudo. Então, ele ficou só com a parede branca do apartamento inteiro, porque ela levou todos os móveis e ele ficou com o cachorro, o Jimmy Choo. Ele viu o cachorro, viu a parede e pensou, ah, vou fazer umas intervenções aqui. E começou a desenhar na parede, começou a tirar foto do cachorro, começou a mexer no Photoshop. Ele é ilustrador, publicitário. Começou a fazer isso, postar no Instagram. Começou a fazer algum sucesso, afinal, o cachorro dele é muito engraçado. Ele é muito inteligente também de fazer essas intervenções. E aí, no ano passado, o Ashton Kutner viu isso aí, retuitou o Rafael Mantesso. E aí, ele virou uma celebridade nos Estados Unidos. Ele virou tão de celebridade. Deu entrevista para N jornais lá fora. Foi a N programas de televisão e uma editora muito famosa, chamada Penguin, lá nos Estados Unidos, chamou o Rafael Mantesso para escrever um livro sobre essa história, sobre o cachorro, sobre tudo. Ele falou, ah, beleza, eu quero lançar o livro, mas eu também quero lançar o livro para o Brasil, quero lançar pela Intrínseca. Então, ele chamou a gente. Na verdade, o que vai acontecer é uma co-edição. A Intrínseca vai fazer todo o livro, fazer as fotos, fazer o trabalho. E vai ser lançado lá fora também, pela Penguin. Então, para a gente é mó orgulho ter o Rafael com a gente. Para vocês terem noção da celebridade, que é o nosso cachorro, o Dimichu, ele vai participar da próxima campanha de marketing e divulgação do sapato Dimichu. Caramba! Então, aquele sapato super baratinho, super em conta. Então, vai ter o cachorro junto com ele. E agora, a gente leva o nosso carro-chefe da Intrínseca, a parte de ficção. E aí? Muitos livros estão aqui. Ai, meu, quase. Tá gravando não, né? Tá. Mas, tá gravando. Então, amanhã, sim. Rápido. Ó, aí, ó. Gente, é o seguinte, aqui é caçadora de livros, eu estou com a Eló, estou com a Caron, estou com a Fofa da Leitura, estamos todos aqui no final da Turmê Intrínseca Maranhão, que é um sucesso, né? Não. O lema foi ótimo. Adoramos. Adoramos. Gostaríamos o lema, que é um sucesso. Gostaríamos. Gostaríamos do calor humano. Maranhão. A gente se divertiu tudo. Mas pronto, é mais gostado do Maranhão? Gostaríamos. E a gente gostou da blusa. Estamos fazendo o pedido da blusa aqui. Queremos a blusa na Intrínseca. Poder do Maranhão. Lé, desculpa aí, nós sambamos. Beijo. Beijo. Gente, sambamos. Vamos dizer, vamos sambamos.